Três erros que você, psicóloga, pode estar cometendo no atendimento ao luto perinatal. Psicóloga, será que você está cometendo algum desses erros? Eu vou listar agora aqui, então, três erros e identifique aí. Se você já cometeu, de repente, porque você talvez já tenha atendido as questões de luto perinatal, ou se você já está atendendo e, de repente, você está cometendo esse erro, ou talvez você cometeria se você não estivesse assistindo essa live. Vamos lá, então. Erro número um, não entender que luto perinatal não envolve somente morte do bebê. Esse será que você cometeria? Esse erro, né? Porque eu falei agora para vocês o que é o luto perinatal, que não envolve somente morte do bebê. Mas se você não tivesse assistido essa live, você saberia disso? Você teria essa informação? Ou você, talvez, já tenha tido essa informação em outro momento? Não sei. Mas eu acredito que isso é um erro, tá? Dos psicólogos que vão atender essas questões da perinatalidade, às vezes, não sabem que está lidando com o luto. A mulher que não quer o sexo daquele bebê, que não está se sentindo satisfeita com aquela situação, com o corpo, que sofreu violência obstétrica, entre outras coisas. É atendimento ao luto perinatal, sim, tá? Erro número dois, acreditar que precisa, a qualquer custo, realizar intervenções complexas para trabalhar com a queixa do luto materno. Então, esse é um erro número dois, porque muitos psicólogos, eles acreditam que as intervenções a ser feita com mulheres, com luto perinatal, são muito complexas. principalmente, em casos de morte do bebê, tá? Nesse caso, eu estou falando do aborto ou da perda fetal, tá bom? Então, muitos psicólogos, quando vão atender mães enlutadas, porque o seu filho morreu neste período perinatal, às vezes, o psicólogo, ele acha que a intervenção que ele precisa executar é muito complexa, tá? E que a intervenção, ela tem que ser na direção de tirar aquela mulher a qualquer custo daquele sofrimento. Então, eu não sei se você já passou por isso, se você está passando por isso, ou se você não estivesse assistindo essa live agora, se você também cometeria esse erro futuramente, de acreditar que existe já uma intervenção na psicologia que faz com que aquela mulher elabore o luto, algo muito complexo nesse sentido. E erro número 3, não incluir o sofrimento paterno no luto perinatal. Gente, esse erro número 3, ele é constante. É muito importante eu dizer aqui para vocês que o filho, eu sei que é óbvio, mas eu preciso dizer, porque é óbvio, mas não está na cara. Às vezes, as coisas óbvias precisam ser ditas. O filho não é só da mulher, é do pai também, é do homem também. Ou seja, não é só a mulher que está sofrendo com a perda do filho, mas o homem também está sofrendo com a perda do filho. E muitas vezes a gente só olha para o sofrimento da mulher. E muitas vezes a gente acredita que somente a mulher está sofrendo e precisa de acolhimento psicológico. E isso não é verdade. Então, o homem, ele não pode ser excluído, tá? Ele também apresenta luto perinatal no sentido de amplo, né? Do que eu acabei de dizer. Mas ele também vai sofrer com a morte do seu filho. Então, ele também vai precisar de cuidados e atenção do psicólogo. Tá certo? Gente, existem vários outros erros, tá? Mas aqui na live a gente tem um tempo curto, não dá para eu ficar listando todos. Mas eu trouxe esses três. Eu trouxe esses três porque são os três que eu mais percebo na fala dos psicólogos. Então, eu trouxe três erros aqui que agora eu não quero mais que você cometa. Se você cometeu no passado, não vai cometer mais no futuro. E se você está cometendo agora, ainda dá tempo de você reverter e já começar a ter aí mais assertividade no atendimento dessas questões. Algumas pessoas, às vezes, podem estar pensando Nossa, Rafaela, mas não tem que fazer intervenção complexa? Mas aí eu vou me sentir muito inútil. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma intervenção para tirar essa mulher de sofrimento. Olha só. Claro, a gente vai precisar fazer intervenções. Até por isso que a pessoa está pagando o nosso serviço. Mas as intervenções, elas não são muito complexas, tá? A gente vai precisar, na maioria das vezes, fazer o acolhimento da dor e do sofrimento daquela mulher, daquele homem, daquele casal. Acolhimento. E o que é acolhimento? É validar aquela dor, validar aquele sofrimento. E não, tipo, acreditar ou demonstrar que é algo errado que eles estão sentindo e que precisa de cura, que precisa de remédio, que precisa de tratamento. Quando eu, enquanto psicólogo, me coloco nessa situação diante ao meu cliente, de preciso fazer alguma coisa, eu estou dizendo para o meu cliente que ele está com problema. Eu estou dizendo para o meu cliente que ele está patológico e que precisa de intervenção. Gente, sofrimento, tá? Tristeza é uma das emoções universais do ser humano e ela tem uma função. Quando a gente perde um filho, a gente não pode acreditar que existe um prazo aí para esse sofrimento acabar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque uma das melhores intervenções que a gente faz é o acolhimento, é apoiar, é escutar, é permitir o choro, ser continente, oferecer espaço para que a tristeza possa ser expressa ali na segurança do setting terapêutico, tá? Então, isso é importante. E isso, gente, você saberá fazer com segurança tendo conhecimento em psicologia perinatal. Tchau! 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 Tchau!